Senhor, necessito tanto Te ajudar nessa hora Dá depressa, vem me socorrer Agora Estou triste e abatido Tão só e afligido Necessito de auxílio De um amigo Senhor, venha ajudar Me Tua paz Senhor Sou eu Agora Estou Estou De um amigo Senhor Vem Me Ajudar Me Tua paz Quero encontrar Meu Deus Vem Venha Me Tua paz Quero encontrar Meu Deus Venha Venha